Eu quero entrar na sua presença Sair molhado, encharcado pelo teu espírito E chuva de unção derrama sobre mim E chuva de amor derrama sobre mim E eu quero entrar na sua presença Sair molhado, encharcado pelo teu espírito E chuva de unção derrama sobre mim Chuva de amor derrama sobre mim Chuva, Senhor Chuva Chuva, Senhor Chuva Na sua chuva eu quero sair e ficar encharcado Espírito Santo vem me encontrar e me deixa renovado Chuva, Senhor Chuva Chuva, Senhor Chuva 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 Meu pecado serei perdoado Purificadas e injustiças ficarão de lado Derrama, Senhor, da sua chuva sobre mim Pois meu ser, meu corpo inteiro, depende de ti Chuva, Senhor Chuva Chuva, Senhor Chuva